Bonjour, aqui o Eric do Francês com o Francês e nessa aula de hoje, que é para os níveis básicos, eu vou te mostrar quais são os números e como dominar todos os números, do zero até o infinito. Eu sei que muitas vezes os números parecem complicados, igual basicamente a Matrix, que eu coloquei nessa foto. Não sei se você se lembra desse filme, mas no filme é alguma coisa assim que parece impossível de enxergar. Mas com a prática, as personagens, as pessoas, conseguem enxergar e dominar essa Matrix. É basicamente a mesma coisa que acontece com os números. Quanto mais você vai utilizar, quanto mais você vai ler, ver eles, mais você vai conseguir dominar e achar isso fácil. É questão de repetição. Então vamos lá. Foque na minha pronúncia, na escrita e pegue seu caderno, uma folha, sua caneta para escrever tudo. Quanto mais você escrever e mais você repetir o que eu vou te falar, mais você vai conseguir também dominar os números em francês. Vamos lá? Primeiro. O primeiro número de todos é o zero. Zero. Aqui vem assim. Zero. Tá? Esse R é bem no meio da garganta. Tá? Zero. Depois. Um. Um. Quase uma contração abdominal, tá? Um. Você pode abaixar a cabeça. Um. Depois nós temos o D. De. Cuidado aqui. A gente não fala esse X, tá? Não é Deus. É D. Troa. Troa. Cuidado desse T, R. Talvez um pouco difícil para os iniciantes a falar. Você tem que falar primeiro o T, depois o R e você vai juntar. Isso dá um T, isso dá um T, só que você não vai falar o S, tá? Troa. E você abre bem a boca, tá? Troa. Quatro. Mesma coisa. Aqui é o som de K, igual ao K, e aqui, T, mesma coisa, basicamente que aqui. Só que a gente não fala o E. Quatro. Cinque. Aí a gente vai insistir nesse som. Cinque. Cuidado aqui. Igual se tivesse dois S no fim da palavra, tá? Cinque. Sete. Sete. Escutou? Eu não falei o P. Então, o P é mudo, tá? Ele existe, só por questão de tradição, né? De escrito, mas ele não existe o som. Então, é muito parecido com o português, na verdade. Sete. Huit. Huit. Aqui, ó. Mesmo o som aqui. Esse som é importante, tá? Huit. Aqui não é ui. Ui, do sim, é diferente, tá? Aqui é ui. Você tem que falar um ui. Ui. Tá? Não ui. A gente não falou o H, e o T continua. Neuf. Neuf. A gente falou F de novo, tá? Neuf. Pra ajudar a fazer esse som, neuf, você pode abaixar um pouco a cabeça assim, pra ter o o pescoço um pouco mais rígido. Aqui por baixo vai facilitar. Neuf. Diz. Mesma coisa. Aqui, você tiver dois S. Diz. Dá uma olhada aqui e utilizei um sistema, um esquema de cor, pra você entender depois como vai funcionar, ok? Vamos lá. Depois. Onze. A gente não falou oi. Duz. Z. Duz. A gente não falou oi também. Três. Cuidado com isso aqui, tá? É difícil pros brasileiros, principalmente pra quem começa. Tr. 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 Três. A gente não falou oi, tá? Não fica um treze. Três. Aí você coloca a boca assim, ó. Lábia, lábia. Pra baixo. Três. Gol. Cinco. Tá? Catorze. Esse som, gente, é o ca, tá? Então, a gente não pode falar qua. É catorze. A gente não falou oi. Final também. Cãs. Olha minha boca assim, ó. Lábia aqui e aqui, eu vou pra baixo. Cãs. Cãs. A gente não falou oi final. Você viu que em francês, na verdade, muito dificilmente a gente fala oi final. Acontece, mas é bem, bem rápido. César. Pra baixo também, tá? César. É igual a treze. É o mesmo som aqui. É. É. César. Aqui é cuidado, que aqui faz uma mudança. É diferente do português. Na verdade, você viu, né? O português tem que falar de cis, mas não é. É césar. E aqui, dis sete. Aí a gente vai pegar o número anterior do sete, tá? Dis sete. Dis sete. Aí você vai juntar isso aqui, ó. Dis sete. Eu continuo. Dis oito. Aqui eu junto também, só que eu tenho que juntar com o i, tá? Diz oito. Tem um som de zz. Diz oito. Diz neuf. Continua. Diz neuf. Cuidado aqui. A gente não vai falar nem o G, nem o T. Ok? Diz. E você vai ver que eu vou continuar com o meu esquema de cor, tá? O azul, que são as primeiras dizenas, etc. Vamos lá? Vente e um. Cuidado aqui, tá? Vente e um. Eu junto aqui, não junto aqui. Por que vente e um? Porque, na verdade, basicamente, é vinte. Mais um. Vem e um. Vente e dois. Mesma coisa aqui. Eu tenho que falar esse T. Vente e dois. Por que? Porque é vinte. Mais dois. Vente e dois. É super simples. Você vê? Cuidado aqui. Vente e um. Vente e dois. Você pode exagerar um pouco no começo. Se for te ajudar, você vai falar vente e um. Vente e dois. Tá? Aqui, tudo bem que vai exageração no começo, tá? Aí, depois, com o tempo, você não vai exagerar tanto assim. Você vai falar vente e um. Vente e dois. Mas, sempre, você tem que falar esse T do T. Vente e três. Escutou? Vente e três. Vente e dois. Quatro. Vente e cinco. A cada vez, eu insisto no T, tá? Vente e cinco. Não no G. Vente e cinco. O cinco, eu lembro, tá? É bem pra baixo, tá? Cinco. Vente e seis. Junto aqui. As regras do número em azuis continuam iguais. Vente e sete. Então, sem o P aqui. Vente e oito. Então, continua. T. 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 Huit, tá? Huit, hein? Cuidado, não o oito. Vente e neuf. Trente. Mudei de cor. Continuando. Trente e un. L'herbe que eu te falei. T. Então, vamos falar o final. Trente e un. Se vai exagirar, tá? Depois, se vai falar trente e un. Trente e un. Trente e un. Trente e un. 4, cuidado aqui, 4, 35, 36, 37, 38, 39, entendeu como que funciona? Eu pego meus azuis, que são do início, a marfonética, e eu só vou colocar na frente, igual uma adiçãozinha, super fácil. O único que vai sempre mudar é o 31, 21, 40, cuidado aqui, K, K, 40, é igual ao K, como eu te falei, 40, isso aqui é um foro de K, e o H, tá? E a gente vai continuar, e sempre como eu te falei, começa assim, 41, 42, assim, e não se fala, tá? A gente vai falar 40, 42, 43, 44, 45. Eu vou mais rápido, porque vai continuando assim os números, e é a mesma lógica, tá? 1, 2, 3, 4, 5, quando a gente viu no começo. Se você tiver dificuldade, volta um pouco nos vídeos, e você vai conseguir. 40, 6, 47, 48, não 4, tá? Eu insisto aqui, é K, 49. Esse R não é muito forte, tá? Cuidado, 40, não é um multaranhado, tá? E, R, R, e bem leve, assim, 40, 9. E depois, 50, mesma coisa aqui, essa aqui é K, K, 50, 50. E a gente vai continuar com esse E no final, você vai ver. 50 e 1, ó, 50 e 1, ok? Você vai fazer aquela musiquinha, 50 e 1. Mais rápido, você vai falar assim, 51, ok? No começo, é importante você exagera um pouco o som, porque vai facilitar a sua fala, tá? E a compreensão do outro. 50, 2, 53, 54. Você escuta cada vez, né? Esse T, 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 que eu tô dando. 50, 56, 57, 58, 59, 60. Cuidado aqui. 60, é o 60, tá? O 60, a gente não fala, soa que chante ou soa que sante, não. É, soa, ss. Ou você tivesse S aqui, ó. 60. Soa, soa, abre bem, tá? Soa, sante. Aí a gente continua, soa, sante e 1, 61, sem problema. Soa, sante, 2, soa, sante, 3, tá? Esse T aqui, ó, soa, sante, 3. Ele vai continuar quase até o final, tá? Esse sonzinho. Soa, sante, 4. Cuidado, hein? Tá aqui, 4. 4, não, 4, 4, 65, 5, tá? Bem pra baixo, 5. Soa, sante, 6, 67, 7, tá? Esquece do P, tá? Ele não existe, igual esse X aqui, ele não existe. Son de S e S. Soa, sante, 6, 67, 68, ok? Soa, sante, 8, 69, 60, 10. Olha as cores aqui, eu mudei, ó. Eu peguei meu 10, porque a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes aqui, tá? 70, e a gente vai continuar no 70. Dá uma olhada. Porque aqui, 60, isso, 60, mais 10. Todo mundo está concordando? A gente está começando a matemática em francês. Vai fazer muito sentido daqui a pouco. Então, 60 e 11. Por quê? Porque 71, você concorda comigo? É 60 mais 11. Então, basicamente é isso. 60 e 11. Eu vou juntar, tá? 60 e 11. Ou, você vai exagerar, 60 e 11. Só a voz um pouco mais aguda. 11, para te ajudar. Mesma coisa. 62. Dá uma olhada aqui. Você concorda comigo que 72 é 60 mais 12. Todo mundo concorda. Mesmo quem está ruim de matemática, não tem como discordar disso. Então, 60 e 12. E a gente vai continuar assim até o final dos 70. 60, 13. 60, 14. Ok? Então, a gente pega os números verdes, que são os 10. 11, 12, 13, 14, etc. 60, 15. 60, 16. Aqui, tomam cuidado, tá? Não é 60, 16. Os brasileiros amam falar que 16 é 16, mas não é. É 16. 60, 17. Cuidado aqui. 60, 17. Ok? A gente não fala o P, a gente vai seguir o S daqui. 60, 17. 70, 18. Lembra que eu... É pra juntar. 18. 78. 60, 19. Passa, né? 60, 19. E pra finalizar, 80. Olha esse número mais esquisito aqui. Esse número aqui, ó. É 4 vezes 20. 4 vezes 20. 80, que dá 80, tá? A gente continua nossas matemáticas. Atenção. 81. Aqui tem uma mudança, tá? A gente não tem mais aquele E. Então, 81. Você vê que sempre tem uma estracinha, tá? 4 vezes 20. Mais 1. É só matemática, tá? Os números em francês, eles são baseados nas matemáticas. Então, basta você revisar um pouco seus básicos, porque você vai conseguir. 82. 4, 22. A gente vai juntar. 4, 22. O que que significa isso aqui? 4 vezes 20. Ok? Mais 2. Tá aqui, ó. Ok? Continuando. 83. Cuidado. 4, 23. 3, tá? 4, 24. 4, 25. 4, 26. 4, 27. Não fala o P, tá? 4, 27. A gente não fala nem o T, nem o OG aqui, tá? 4, 21. 4, 22. É diferente dos 20, tá? O som é um pouco diferente. Tanto é que eu não peguei. Essa aqui é a cor. Interessível? Que eu só mandei. esse azulzinho do 1, 2, 3, 4, 5. 88. 89. 90. Continuando aquela matemática louca. Essa aqui, ó. O que que é? Basicamente, 94 vezes 20, mais 10. É complicado, eu sei. Mas vocês vão se acostumar. Quanto mais vocês vão repetir, mais fácil vai ficar. Bom. Por exemplo. 4, 20, 11. 4 vezes 20, mais 11. A gente vai escrever aqui, ó. 4 vezes 20, mais 12. Igual a outra vez escrito, tá? 4, 20, 12. 4, 20, 13. Cuidado aqui, ó. 4, 20, 13. 4, 20, 14. 4, 20, 14. Que é o 4 vezes 20, mais 14. Tá? 4, 20, 14. 4, 20, 15. 4, 20, 16. 4, 20, 17. Cuidado dessa complicação aqui. A gente tem um número grande aqui. A gente aumentou nosso número. 4, 20, 17. Aumentou, mas a gente continuou com a mesma lógica. Exatamente a mesma lógica, tá? 4, 20, 18. Junta aqui, tá? 4, 20, 18. 4, 20, 19. 19, d'accordo? 19. 2 Gs estão funcionando. E pra finalizar, 100. Ufa! Não tem mais matemática. Esse aqui é muito parecido com o português. Então, fica tranquilo. Bom, e depois do 100? O que tem? Eu prometi, né? A gente vai fazer o número de 0 até o infinito. Então, depois do 100, o que a gente tem? 101. Então, a gente continua com a nossa lógica. 102. Eu vou colocar aqui, tá? 103. Opa, aqui tem um erro. 112. E a gente vai continuar assim. 195. Ok? 100. Eu pego meu 100. 95. Basicamente, é o mesmo esquema que o português. Só que... Só que tem que fazer uma adaptação em francês. Então, 180. Que a gente pegou os números que a gente já viu. 15. 200. Cuidado aqui que tem o S, tá? Você tem que colocar. Já depois não tem mais. 201, perdeu o S, tá? 201. E depois, a gente continua. 1000. 1001. Cuidado que a gente não fala 1.000, tá? Você tem uma obrigação moral e francesa de falar 1.000. 1001, 1.000. 1.000. 1.000. 1.100. 1.100. 1.100.112, tá? A gente acompanha, né? Tem aqui. 1.100.112. 1.100.112, tá? É basicamente só isso. Aí, é mais complicado. 1.000. 1.000.115.112.115, ok? Para facilitar, você tem que dividir o número. Quais são os 1.000, quais são os 100 e quais são os restos? Aí, você vai falar assim, ó. Mil, setecent, que é essa parte aqui. Quatroventa e quinze. Quatroventa e quinze, que está aqui. Parece gigante no começo, porque é muito número. São muitas letras aqui. É diferente do português. Mas quanto mais você vai praticar, eu te garanto, mais fácil vai ficar. Mais um. Deu mil, sem mais. Aí, atenção. Deu mil, um. E a gente vai continuar assim na sequência. Mas aqui é de mil, igual o português. São mil. Um milhão. Cuidado aqui, tá? Milhão, tá? Um milhão. Você tem que falar com L, tá? Tem dois L, mas aqui a gente fala. Milhão. Igual mil. Como se tivesse um L, só. E assim, cuidado. De milhão. São milhão. Cuidado com o S aqui, hein? S e S. Um milhão. Cuidado aqui, tá? Tem uma diferença entre o português e o francês. Eu sei. E muitas vezes as pessoas confundem. Essa coisa aqui é um milhão. Você tem que falar com L, tá? Milhar. Milhar. Ok? Então, um milhão. De milhão. São milhão. Um milhar. E eu continuo, hein? De milhar. Aqui tá começando a ser número gigante, tá? De milhar. Eu acho que até esqueci um zero aqui, ó. Desculpa. Aí faltou três zeros aqui. De milhar. E aqui, mesma coisa. Faltou zero aqui. São milhar. Ok? Mas você já entendeu o negócio. E depois, a gente tem o nosso infinito. Super simples. Então, o que você tem que fazer? Você tem que revetor-se desses números e repetir. 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 E quanto mais você vai repetir, quanto mais você vai escrever à mão, mais você vai memorizar eles e mais você vai conseguir utilizar. Então, tem que ser uma brincadeira. Ah, mas como é que eu vou fazer para verificar? Sem problema. Em caso de dúvida, você tem alguma coisa que é fantástica que é esse site aqui. Ah, você deve ter pedido leconjugueur.lefigaro.phr.php. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você vai dar uma olhada. Mas assim, basicamente, ele funciona assim. Você clica no link e você tá aqui, ó. Você vê que tem uma caixinha. Aqui você vai escrever o número, em número mesmo. E você vai clicar sobre ecrir. Se você quiser escolher o jeito da Bélgica ou na Suíça, você pode aqui escolher. Porque na Bélgica e na Suíça tem algumas diferenças, principalmente para 60, 70, 80, 90, tá? Mas você vai ver que não tem nada muito complicado. Na verdade, é mais fácil na Bélgica e na Suíça. Mas quanto mais você vai ver, mais simples vai ficar. Bom, mas aqui não é o propósito desse vídeo, então eu não quis fazer. Mas mais pra frente posso até fazer um vídeo, se você quiser. Bom, aqui eu escrevo meu número, 12. Eu vou, aqui é, ecrir. Eu vou ecrir, ele já me escreveu aqui, ó. 12, 12, né? Se cri, 12. 12, se escreve 12. Ele até te passa, né? As novas recomendações ortográficas. Teve uma reforma em 1990 na França, que é assim. Aqui não mudou. Ele até dá o número ordinal, 12, que é o segundo décimo, né? Eu acho que é. Mas, enfim, esse daqui não vai nem interessar a gente. Mas, basicamente, é isso. Você vai nesse site e você vai verificar. Se você quiser baixar até o app, você pode baixar. Ele é grátis. Ele funciona muito bem. Eu repito. Quanto mais você escrever, quanto mais você falar a voz alta esses números, mais fácil vai ficar. É uma questão de prática, tá? Então, não precisa mesmo assustar com os números. Os números em francês, no começo, eles assustam. Porque eles são muito diferentes do português. Eles sempre são as primeiras aulas. Então, é normal. Mas, não se assusta. Vá com calma. Vá com calma. E pratique, tá? A dedicação nos números é o segredo. Quanto mais parte, mais resultado. Então, vamos lá. Agora, eu quero que você me fale. Se você gostou dessa aula, pode escrever nos comentários. O que você achou. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre os números na Bélgica, na Suíça. Enfim, pode me falar tudo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Então, salve!